Diariamente, a Prefeitura de Caxias divulga em seu site oficial o boletim epidemiológico disponibilizado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Os dados consolidados nesta quarta-feira apontam que o município de Caxias conta com 6.916 casos confirmados. Desse total, 3.631 casos em mulheres, já 3.356 em homens. 37.275 testes rápidos foram realizados. 5.750 pessoas estão recuperadas. O município conta atualmente com 29 internações em UTIs e 136 óbitos. Os 29 casos de internação registrados correspondem percentualmente a 71% dos leitos de UTI ocupados e 35% dos leitos de retaguarda ocupados, situação um pouco mais confortável que a registrada nos últimos dias. Hoje, 24 de fevereiro de 2021, nós temos 71% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva de UTI e apenas 35% de leitos de retaguarda, que são os leitos clínicos. Nós precisamos ter consciência de que precisamos manter as medidas preventivas, que é a única forma de controle da doença. A Prefeitura de Caxias já está ampliando a quantidade de leitos para pacientes acometidos pela Covid-19 no Complexo Municipal Gentil Filho, para que nos próximos dias os caxienses e pessoas da região possam ser assistidas, informou a coordenação de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos nos preparando, por conta do perfil epidemiológico do mundo, ampliando leitos no Complexo Hospitalagem Gentil Filho para assistência ao Covid. Vamos ampliar leitos de retaguarda, leitos clínicos, de suporte ventilatório. A previsão de ampliação dos leitos Covid, leitos clínicos de suporte ventilatório, é para a segunda quizena de março.